Então esse aqui é um potro, ele está fechando dois anos esse mês, acho que amanhã até. Ele é de uma linhagem fechada no boi. Ele é perto do busmol, numa manhaidas, só que ele tem uma personalidade muito, muito forte. Uma sensibilidade fora do comum. Tanto é que quando ele chegou aqui em casa, nós optamos por castrar. Então ele está dois meses aqui em casa, mas montado mesmo, ele ficou, ele tem uns 40 dias montado, 45. Porque ele ficou 15 parado por causa da castração e ele é muito sensível. E como ele é um potro bastante sensível, eu gosto de vir para a pista primeiro, fazer essa guia. Mas guia para mim é controlada, é o mesmo que eu quero fazer em cima. Então eu quero deixar meu cavalo a trote, ele vai ficando a trote, eu deixo ele relaxar, vou sentindo aqui, até aqui eu vou sentindo o nariz. Eu ponho o nariz para dentro, eu recolho, ponho o nariz para dentro, eu recolho, ponho o nariz para dentro, eu recolho e vou liberar. E eu quero ver se ele não puxa essa corda, eu libero, eu jogo ele para fora e trago ele para mim a hora que eu quero manter no mesmo ritmo. Até que eu vou... Muitas das pessoas não gostam que o cavalo pare e venha, que o cavalo para indo, eu também gosto. Mas não é todos os cavalos que eu vou conseguir isso, principalmente num potro sensível igual esse. Então como eu estou tirando muita sensibilidade dele, eu não ligo, eu vejo que ele parou, mas ele veio até mim, não tem problema. Eu vou continuar agradando. Eu vou tentando tirar tudo que ele tem de medo. Ó, eu fechei a porta, mas ele não entendeu, ó. Eu vou seguir, ó, quanto ele é sensível, não tem problema. Aí, agora sim. Ele vai sair a trote, ó. Meu cavalo, eu quero sempre que ele saia a trote, eu nunca deixo ele sair a galope. E vou mantendo esse ritmo. É o mesmo trabalho que eu vou fazer em cima. Então a guia, para mim, é importante por causa disso. Porque eu também trabalho, eu também ensino o meu potro aqui a ter ritmo, a relaxar. Ó. Põe o nariz para dentro e solta. Põe o nariz para dentro e solta. Ó. E vou deixando ele relaxar. Põe o nariz para dentro e solta. Põe o nariz para dentro. Só. Depois que eu tenho... O meu potrinho já está ficando assim, ó. Já está relaxando. Ó. Bem mais controlado na minha mão, ó. Ó. Ele abaixou, eu já pedi para ele parar. Ele vai vir até mim, cara. Eu não ligo, não. Não tem problema. Não tem problema. Vou começar de novo. Do outro lado, ó. Agora eu vou fazer um pouquinho a galope. Mas eu peço galope, ó. Olha lá. Eu também... O mesmo ritmo que eu quero a trota, eu quero a galope, ó. Mesma coisa, ó. Olha lá. Sempre que eu vou dar guia. Tem gente que dá guia assim. Isso daí é mesmo que eu demarrar uma estaca aqui e amarrar o cavalo. Não trabalha. Eu trabalho o meu cavalo. Posicionamento meu é do estrivo para trás. O mesmo trabalho que a minha perna vai fazer depois, eu também estou ligando o motor aqui. Então, eu estou sempre do estrivo para trás. Essa mão esquerda minha. Meu cavalo está indo para a direita. A mão esquerda minha trabalha. Olha lá. Olha lá. Então, eu me mantenho aqui. Não quero força aqui, ó. Toda vez que eu tiver que fazer força embaixo, com certeza eu vou fazer em cima. Aqui. Ó. Põe no galope. Põe no galope. Põe no galope. Ó. Relaxou. Eu peço para parar. Se ele está vindo até mim, eu não ligo. É isso que eu queria dele. Ele não chegava nem perto. Eu vou tirando, ó. Eu vou tirando toda essa servilhação dele, ó. Ele é um potrinho. Eu não posso esquecer disso. E é de uma personalidade mais forte. Agora, mesma coisa, ó. Fico do estrivo para trás. Ó. Aumentou a velocidade. Eu trago. Aumentou a velocidade. Eu trago. Diminuo. E libero. É a mesma coisa em cima. Eu não pedi para galopar. Eu não pedi para aumentar. E embaixo, eu também mando, gente. Ensina. Não faz fazer. Ó. Está relaxado? Agora eu vou pedir o galope. O meu posicionamento continua do estrivo, ó. Galope. 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 Ó. Cabreço solto, ó. Galope com ritmo. Ó. É a mesma coisa em cima. A mesma coisa. Mas eu não mudo o meu posicionamento. Meu olho está direto lá. Eu não perco. Eu não fico olhando para lá. Olho para cá. Passo a corda. Não. Trabalho. Porque depois em cima você vai precisar disso. Tira o nariz. Põe para dentro. É normal de um para o outro, ó. Tira o nariz. Põe para dentro. É isso que eu quero. Nada mais que isso. Aqueci meu potrinho um pouco. Vejo que está na hora de montar. Ah, tá. Então, é assim. Esse potrinho, como ele é sensível, eu estou sem esporo. Então, eu preciso o quê? Eu já preciso ganhar uma confiança dele no espinzinho. Um inicinho. Mover paleta. Como eu já tenho esse exercício aqui, ó. Que eu já fiz lá atrás, na doma, no cabresto. Depois, no brilhão, parado. Eu continuo fazendo isso. Até com os cavalos velhos. Então, eu quero trazer aqui, ó. No bico do peito, ele fica molinho. A partir do momento que eu tenho isso. Então, eu vou andando para frente. Levo minha mão aqui. Trago. Ele deu uma... Ah, eu só. Cara, começa assim. Vai indo devagarzinho. Leva a mão aqui. Traz no bico do peito. Ó, parou. Perna. Ó. Passou. Libera. Quando eu já tenho a paleta vindo do lado que eu quero o nariz. O que que eu... Eu já vou fazendo assim, ó. Ah, ganhei um pouquinho aí. Daí, eu vou tentar ganhar aqui, ó. Paro. Ó. Abro minha mão. Essa aqui, eu já encostei. E vou pedir. Passou, eu saio. Já saio para o mesmo lado. Novamente, eu vou... Paro. Deixa ele pensar. Ó. Abri minha mão. Vou encostar de lá. Vou encostar a perna. Sai. O mesmo lado que eu fiz. Fico para o lado esquerdo. Vou circular para o lado esquerdo. O spin começa assim, gente. Não adianta eu começar a bater a perna. Não adianta eu passar na rédea. É um potrinho. Eu comecei a ensinar ele isso daqui tem um dia. Acho que ontem que eu comecei a mexer nele. É ontem mesmo. E agora, para filmar. Então, é devagarzinho. Ele vai degrau por degrau. E eu... Para você ver, eu não pus espora. Eu não pus nada. Por quê? Porque ele é extremamente sensível. Eu corro um sério risco de perder. É que nem eu falei. É um dos potos que eu acho que eu nunca montei. Um poto tão sensível aqui, assim. Faz uma, duas vezes. Três vezes. Com principalmente potrinho, assim. Tira ele. Deixa ele pensar. Que nem eu parei um pouquinho. Trota de novo. Não fica fazendo dez vezes. Quinze vezes. Não. É uma, duas. É um poto. Vai de novo. Ó. Vai de novo. Para. Eu gosto de dar uma paradinha. Um passinho para trás. Senta na cela. Deixa o poto pensar. Abre a mão. Encosta a outra. Encosta perto. Bom. Tira. Tira para o mesmo lado. Vai trotando. Vai trotando. Vai trotando ao lado direito. Para. Dá um passo para trás. Espera. Abre a mão. Encosta a rédea. Encosta a perna. Aí. Sai. O espinho é isso. Velocidade é isso. Eu tenho que ter depois de uma volta bem feita. Duas bem feitas. Cinco bem feitas. Para depois eu começar a subir. É assim que começa. Todos começam assim. Não existe segredo. Você vê. É uma maneira. Eu não levei meu poto na parede. Eu não ladeei fora. Como eu gosto. Por causa. Da genética. Dele. Individual. Se eu levar ele ali. Começar a pôr perna. Cara. Eu vou perder ele rapidinho. Então o segredo é. Eu quero chegar em determinado lugar. É como se eu fosse o centro. Mas tem várias estradas. Isso daí chama conhecimento. Então por isso é importante vocês fazerem a clínica. Conversar. Fazer o curso. Pôr esse conhecimento. Porque existe vários. Só eu sei seis. Uma seis. Sete maneiras de fazer um cavalo espinar. Então quando chega um indivíduo. Eu tenho que ler ele. Entender ele. Para mim pôr esse conhecimento em prática. Não é uma forma. Uma receita de bolo. Que eu vou falar. Pô passar. E você vai lá fazer. Vai dar certo. Não é assim. Cavalo é um indivíduo. Então o que é distinguir um do outro? O conhecimento. Não adianta eu falar assim para vocês. Ah tá. Puxou. Solta. Puxou. Solta. Mas o que está debaixo de mim? É isso que eu quero saber. E você está lendo isso? Quer dizer. É um ponto que se eu quisesse. Já puser. Por mais que eu tivesse posto. Eu tinha perdido ele. Olha o quanto ele é sensível. Dá para perceber no vídeo. Quando eu mudo a minha perna um pouquinho aqui. Olha a atitude dele. Olha. Olha. Por quê? Porque eu já fui lá onde eu vou ter que usar a garupa. Por que eu estou fazendo já o galope contra galope. Galope falso. Mão invertida. Chame como quiser. Porque eu vou ter que segurar ele em velocidade. Não esqueça que a equitação só sai em movimento. Você quer ver como ele é sensível? Eu nunca fiz. Nunca tentei fazer um arco reverso. Vá. Mas olha o que é um ponto sensível. E quando você já faz a base quebrada. Eu nunca fiz. Está vendo a sensibilidade? Nunca fiz. Olha como ele respeita a minha mão e a minha perna. Olha. Por mais que ele não está. Olha. Olha onde ele está indo lá. Olha. Imagina se eu pôr o esporo nisso. Enquanto ele ainda não tiver. De eu pegar, bater bastante a sola da bota aqui. Encostar. Ele não tiver medo. Não tiver nada. Eu não vou pôr. É igual o freio. Quando troca. Quando ele merece. É assim que funciona. Você vê. E é ótimo. Isso daí é ótimo. Mostra que é um cavalo extremamente difícil de treinar. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar assim. Vamos ver se você tem o conhecimento suficiente para passar para mim. Então isso é ótimo. Porque como eu falei. Eu já montei muito cavalo. Meu Deus. E é o primeiro que eu montei tão sensível assim. Só que é um sensível com controle. É um sensível com controle. E eu vou ganhando. A gente vai ganhando ele. A confiança. Eu não imponho ele fazer. Então. Excelente. Como é que eu vou falar que é difícil. Não é difícil. Ele busca e fala assim. Mostra o que você sabe para mim. Que eu mostro que eu tenho potencial. Olha como é um potro super sensível. É um potro que eu estou montando. Há um mês e meio. Porque ele ficou 15 dias parado por causa da caça. E eu já consigo guiar ele quase que com uma mão. Olha. 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 Vou aumentar um pouquinho. Esse lado ele está ainda me adivinhando muito. Você viu. Aqui é a prova que o cavalo. Todo mundo fala que o cavalo do lado esquerdo trabalha melhor. E aqui é a prova que do lado esquerdo não é que ele trabalha pior. Mas ele antecipa muito. Ele antecipa os movimentos. Ele já sabe que eu ia cair para dentro. Ele já caiu antes. Ele sabe que eu estava querendo que ele galopasse tranquilo. Ele começou a galopar muito quadradinho. Muito machadinho. Então mostra para ele. Não. Vamos galopar. Vamos ir para frente. Ó. Aê. Sem cair para dentro. Boa. Caiu um pouquinho aqui. Aê. Voltou no ritmo. Ó. Antecipei um pouquinho a paradinha do meio. Trazer ele para cá. E já vou pedir o galopo do outro lado. Agora eu vou tentar dar uma alinhadinha nele. Por quê? Lembra que eu falei? Eu gosto de galopar demais. O outro. Eu gosto de deixar ele bem confiante. Como eu já tenho um círculo bom. O que eu vou fazer? Começar a olhar o final da minha pista. E se liberar para ver que lado que ele está pensando. Ó. Pensou para o lado esquerdo. A minha mão sempre vai ficar no meio. Quando eu chegar aqui. Ele vai ter que tomar uma decisão. Aê. Não tomou nenhuma. Eu tomei. Para o lado direito. Do lado da mão. Vou pôr minha mão lá em uma diagonal. E vou deixar lá. Ele tem que ir na diagonal. Ele caiu para o lado esquerdo. Mas minha mão continua. Ó. Só para o lado direito. Minha mão continua lá. Ó. Minha mão. É ele que acha a rede. Aí. Eu não fico levando meu galopo não. Aqui ele vai tomar uma decisão. Eu não. Sai no contra galopo. Boa. Põe minha mão no meio. De novo. Ó. Pensou lá na diagonal. Mas minha mão está no meio da pista. Ele tem que voltar. Aí. 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 Eu vou quebrar ele antes. E vou sair no lado contrário. De novo. Vou pôr bem no meio da parede. Ó. No meio da parede. É ele que tem que ir. E vou deixar ele chegar. Ó. Viu? Ó. E vou agradar aqui. Você vê como o cavalo. Ele não chega. Então como é que eu vou treinar um cavalo? Ele tem que estar alinhado. Ele tem que estar sem medo. Você vê? Ele chegou aqui. Passar nenhum. É normal. Por quê? Ele viu uma parede. Ele falou. Esse cara quer que eu bata na parede. Então ele não tem confiança ainda. Por isso você deixa ele tomar a decisão. Aqui eu cheguei antes. Se ele pendesse para o lado esquerdo. Eu saia para o lado direito. Ele não fez nenhum. Então a decisão foi minha. Aqui eu toquei reto. O que que eu fiz? Ele quis sair. Eu falei. Não. Agora no meio. Usa. Usa. Você é o racional. Pensa aí. O que que está acontecendo? Fala assim. Ah. Meu cavalo está saindo para lá. Então. Joga o contrário. E deixa ele gostar daqui. Porque é aqui que eu vou precisar dele. Toda vez que eu parar de frente à parede. Não interessa se é poto ou se é cavalo velho. Eu não viro. De início. Eu puxo para trás. Primeiro. E depois eu saio. Por que? Qual o intuito? Não é que ele para? Reto. Se eu chegar, parar e depois eu sair. Ele vai sempre falar. Bom. Eu vou parar lá. Mas que lado que eu vou sair? Não. Quando eu paro reto. Ele tem que ter intuito. Eu vou parar e vou ter que voltar para trás. Então ele começa a ficar parado. Reto. Chegar reto. Chegar reto. Chegar cada vez mais reto. Tá bom? Esse é o intuito. Voltar para trás e não deixar sair para lado nenhum. Pessoal. Se vocês estiverem gostando dos vídeos que eu ando publicando. Estou publicando. Se inscreva lá na página. Se inscreva no canal. Compartilhe bastante com outras pessoas. Porque hoje em dia você tem essa facilidade da internet para buscar esse conhecimento. Assim deixa de prejudicar muito do conhecimento do treinamento do cavalo. O cavalo passa a ter um bem estar no treinamento de qualidade. Então compartilhe. Passa essas informações da mesma maneira que eu tive que buscar lá fora com muitos anos. E esse conhecimento. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de adquirir isso através de sentado lá na sua casa. Ou aí no seu centro de treinamento. Seja ele profissional ou amador. Compartilhe. Passa aí. Tá bom? Se inscreve no canal lá.